Olha que interessante, você aí de casa gosta de borboletas, elas são maravilhosas, né? Mas você sabia que existem mais de 150 mil espécies de borboletas? Já pensou? 3.500 podem ser encontradas aqui no Brasil. E as borboletas, elas são símbolo de transformação, são símbolo de perseverança, beleza e felicidade. Olha que lindo tudo isso, né? Então, bora aprender a fazer uma linda placa decorativa com borboletas? A Fabiana Freitas vai nos ensinar agora, seja muito bem-vinda. Obrigada, Rogério, que bom estar aqui de novo. Você viu só todos os detalhes das borboletas? Elas têm um simbolismo bem importante, bem profundo. As pessoas gostam muito de borboleta, né? Gostam, gostam. Vamos então começar, porque aqui a gente tem algumas técnicas nessa placa, né? O que eu vou focar aqui hoje vai ser até a parte da borboleta, a pintura da borboleta. Certo. A placa em si, até deixei lá no passo a passo, descrito quem quiser entrar para verificar, né? Como foi feita essa placa, esse fundo, né? A pessoa pode acompanhar. O que eu vou focar aqui hoje é a pintura dessa borboleta. Que é uma técnica chamada flotado-raiado, que é feito luz e sombra, né? No caso, nós vamos utilizar mais aqui a sombra. Com um pincel, que muitas vezes as pessoas chamam de chanfrado, angular, né? É uma técnica que a gente usa com água, né? Essas sombras, essas luzes, são feitas com água e com esse pincel. Perfeito. E o fato de ser raiado é porque ele parece mesmo uns raios. Então, essa técnica possibilita esse efeito. Então, dá para fazer em borboletas, em flores e ficam bem bacanas. Ficam bem assim. Vamos começar então. Então, vamos lá. Eu estou utilizando aqui um pincel, esse é o angular, né? Ou o chanfrado, por causa do estilo dele. Segura e mostra ali para aquela câmera ali, ó. Olha lá. Vamos ver. Vem do estilo dele, por ser descortadinho. Incline ele mais um pouquinho assim. Assim? Assim, assim. Em pé, em pé. Aí, aí. Olha lá. Aí, ó. Ele tem essa partezinha aqui. Certo? É o chanfrado ou angular, é isso? Ele é angular, na verdade, né? Esse, o nome certo, correto, é o pincel angular, né? Tá. Então, eu vou utilizar aqui, eu costumo usar essa plaquinha aqui, essa caixinha de leite, né? A pasta de leite, de suco, essa parte aqui ajuda a fazer esse efeito. A parte interna de uma caixa de... Isso, isso. Porque ela, justamente porque ela não seca, né? Então, o pincel, ele precisa dessa umidade. E que tinta que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos trabalhar com a tinta da Acrilex. Claro! Excelente tinta, né? Que dá pra fazer vários efeitos, as cores. Essa aqui é a acrílica fosca. Isso. Olha lá. Eu vou utilizar nesse momento... Super cobertura. Super cobertura. Essa... Esse tom que é o cinza lunar com o aquamarina, né? Pra dar esse tom de baixo primeiro. Nós vamos trabalhar com camadas, né? Com os tons aqui primeiro. Então, eu vou pegar aqui, primeiramente, essa cor. Depois, essa. Ó. Tá vendo? Um pouquinho de cada. E vou trabalhar com o meu pincel aqui, ó. Tá vendo que aqui eu já tô criando uma outra cor. Olha lá. Né? O pincel tá hidratado, né? Tá hidratado. Tem que... Esse pincel precisa de hidratação. Tem que deixar ele um pouquinho na água, né? Também você não pode deixar ele na água constantemente, porque ele também estraga. Então, ele tem o tempinho certo na hora que for trabalhar. Certo. Então, eu trabalho aqui. Eu utilizo uma espondinha pra tirar esse excesso, né? Que ficar aqui. E nós vamos começar, então, essa parte. No centro desse corpinho aqui da borboleta, certo? Tá. Ó. O detalhe é não levantar essa parte aqui de trás do pincel, porque senão ele começa a fazer umas manchas que não ficam bonitas o acabamento, tá? Tá. Então, aqui, ó. Eu costumo ir girando a peça pra eu poder ter uma... Uma direção melhor, né? Você está... Olha, é bem suave, né? Bem suave. A mão tem que estar bem leve, porém, ela também não tão leve. Ela tem que estar num ponto, uma firmeza, mas com a suavidade. Pra eu fazer isso aqui. Então, eu vou fazer primeiramente essa primeira camada aqui, com esses tons. Aí, eu vou vir aqui na asa. E vou... Como se eu estivesse preenchendo, né? Os tons aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha lá. Estão conseguindo ver, gente? Vejei. Está tudo certo. Outro detalhe também, aqui, é a questão desse risco, tá? Que eu passei aqui. O que eu fiz? Esse aqui eu fiz à mão mesmo. Eu desenhei essa borboleta. Tá. E passei aqui e... Né? Coloquei aqui. Você pode, no caso público de casa, pode passar num papel vegetal. Aí, vai fazer o risco que quiser, né? Da forma como quiser. E pra passar pra peça, vai colocar um carbono de costura, porque ele não mancha. Mesmo que você precise passar uma borrachinha e tal, ele não vai ficar aquela coisa, né? Borrada, com o trabalho mal feito. Então, eu aconselho a colocar sempre o carbono e, no caso, o risco passa numa folha, né? Um papel vegetal. Tá bom? Boa dica. Agora, eu vou vir aqui. Nesse caso, gente, o interessante é secar, tá? Seca aqui com o secador, pra ele poder acelerar essa secagem. E agora, nós vamos entrar... Dependendo do calor, como tá um calor... Exato. Já tá secando. Nem precisa do secador. Nem precisa. Aí, eu vou dar uma hidratadinha no meu pincel novamente. Tiro aqui o excesso. E agora, eu vou entrar com os tons um pouco mais escuros aqui. Então, eu vou entrar com... Eu esqueci o nome da cor. Não, são tantas cores também. Esse aqui, o azul piscina, tá? Da Acrilex. E o sépia. O sépia é uma tinta muito coringa, pra qualquer efeito. Ele fica maravilhoso nas tintas. Eu uso muito. Então, eu vou pegar agora aqui, o azul piscina, com um pouquinho do sépia. Sempre tendo essa, vamos dizer assim, essa delicadeza, ou vá com bastante calma, pra não pegar aquela quantidade exagerada de tintas. Aquele excesso de tinta, né? O excesso. Porque acaba estragando o trabalho, né? E até um desperdício de material. Exato. E agora, nós vamos passar... Olha que lindo que ficou. Tá vendo? Eu vou criando as cores entre elas aqui. E subindo nas tonalidades. Exatamente. Aí, eu volto de novo. Mesmo processo. Venho aqui. Lembrando que a cor mais escura tá na ponta maior, no centro. É. Aí, eu vou passar aqui. Com essa mesma técnica, sabe o que eu tô pensando aqui, Fabiana? Pintar flores, hein? Fica lindo. Lindíssimo. Aquele quadro que tá ali, que tem umas flores, tá? Com essa técnica. Porque essa borboleta, você, dependendo do movimento que você faz, o giro, eu vi até orquídea. Sim. Fica maravilhosa. Né? Fica. Fica assim. Dá pra fazer, por exemplo, o babado de saia de boneca, né? Com a pintura também. Lógico, uma boneca pintada, né? Aí, agora, na outra ponta... Na outra ponta, nós vamos descer com ela aqui, ó. Olha. Como chama essa técnica? Repete pra nós. Flotado. A técnica do flotado-raiado. Flotado-raiado. É. Estamos aprendendo essa técnica, hoje, aqui, nesse passo a passo, com o oferecimento da Acrylex. Tá? Aí, eu venho aqui. Lindo e é fácil, hein? Gostoso de trabalhar. Ela é. Ela é. É uma... Lógico, é uma técnica, como qualquer uma, né? Que exige treino. Você precisa praticar, né? E aí, você, obviamente, vai fazer algo bem bonito. Mas olha o efeito, ó. Olha o efeito que já vai surgindo. Ela fica muito bonita. Uau! Aí, pode ir puxando aqui. Linda demais, hein? Ela ia entrando, tá? Aí, eu vou, pego mais um pouquinho, porque agora eu quero fechar um pouquinho essas bordinhas aqui. Mas isso é opcional, se quiser. Aqui, também, fica muito bonito se quiser fazer esse mesmo raiado, só que com o mais escuro, no caso, sépia, nas pontas das asas, né? Porque a borboleta, ela tem também, algumas, tem aquela parte bem pretinha, né? Nas pontas delas, ficam bem bonitas. Certo. Aí, eu vou fechar um pouquinho. Aí, com o meu pincel, mais um pé agora, tá? Ó. Tomando bastante cuidado pra ele não borrar. Isso aí, a gente já vai trabalhar o traço. Isso. Pra eu fechar essa partezinha aqui, certo? E olha como destaca, né? Sim. Essa borboleta do fundo que nós produzimos. Fica muito bonita. Nós não, a Fabiana, né? Gente, que lindo que tá ficando, né? E aqui... Fazer um laço também, né? O laço também fica muito bonito. Ele dá uma profundidade, né? E aqui a gente não precisa trabalhar a luz, porque no centro já tem um ponto de luz, né? É, no caso aqui, como ela já tem esse claro aqui no fundo, não precisa desse detalhe, tá? Se ela fosse menor, como aquelas da plaquinha que eu trouxe, elas são menores, então, obviamente, o pincel acaba cobrindo. Então, pode sim estar fazendo uma luz no centro dela, tá? Perfeito. Agora, aqui, eu vou puxar o corpinho. Eu vou pegar o sépia, tá? Pode ser até um pouquinho mais, nem precisa tirar tanto. E vou trabalhar com o meu pincel. Se a pessoa tiver... É lógico que eu falei, isso aqui precisa de mais experiência pra fazer, por exemplo, esse tipo de corpinho com o próprio pincel angular. Pode estar fazer... A pessoa pode fazer também com o pincel liner, também um fininho, que fica mais fácil pra trabalhar, tá? E aí, eu puxo aqui, ó. E venho afinando, né? Mas é uma questão de treino, todo mundo consegue, viu? Com certeza. É treino mesmo. Eu sempre falo isso pras minhas alunas. Nada, nada, a gente faz sem treino. Quer ver? Ó lá. Agora, as antenas. As anteninhas. Tá? Ah, que lindo, hein? Fica bem bonito, né? Fabiana, parece que tem um comentário sobre a sua aula e a sua peça. Ah, que legal. Vamos conferir quem mandou? Vamos ver, olha só. Vamos lá. Através do nosso WhatsApp, você pode participar. Nós estamos ao vivo. Já está aqui na tela a Maria do Carmo. Olá, está demais essa pintura. Desejo muito sucesso pra você e sua equipe. Ô, Maria do Carmo, obrigado aí pela sua participação. Tá vendo, Fabiana? Verdade, olha que gostoso, né? Agora aqui nós vamos fazer um pouquinho de luz mesmo, né? Esse centro do corpinho dela, né? Pra ela realçar. Aí a quantidade de tinta é menos ainda. É bem pouquinho, tá? Só pra... Claro que aqui é bom secar antes, né? Uhum. Pra tá fazendo isso. Olha lá. Detalhes, hein? São detalhes. Aqui eu vou colocar um pouquinho do sépia, tá? Pra ela... Pra dar um... Um efeito, vamos dizer. Uma espécie diferente desse borboleta. Ó. Fazer só um... Um pouquinho aqui, tá vendo? Olha aí, gente. Quem também ama borboletas, deixa o comentário lá no nosso WhatsApp. Olha, fica bem bonito. Aí pode escurecer um pouquinho essa parte de baixo. E também é bem legal, é bem interessante fazer, por exemplo, você pode trabalhar com cores... Por exemplo, o fundo dela amarelo e vir com um raiado em tons de roxo, né? Pra que dá aquela... É... A mistura das cores, né? Porque na natureza elas têm várias cores, né? Elas são... Tem misturas, tem tons diferentes. Então é bem bacana trabalhar com ela. Olha, eu quero lembrar, se você tiver alguma dúvida sobre os materiais que a Fabiana utilizou aqui, o passo a passo, até os outros detalhes, já estão disponíveis lá no nosso Instagram, arroba Faça Você Mesmo TV. Vocês estão vendo aí, ó, os materiais que ela utilizou, o passo a passo, a foto da aula, que às vezes também ajuda muito quando a gente vai fazer uma pintura, a gente ter a foto como referência. Isso. Então lá no nosso Instagram você também consegue. Aproveite pra curtir, né? Foi recém publicada, então coloque o coraçãozinho aí, não economize coração, minha gente. Ah, isso mesmo. Bora compartilhar coração e também deixar o seu comentário, que é sempre importante. E indique pras suas amigas também. Vou fazer mais um pouquinho aqui, ó. Ó, mais um detalhe. Mais um detalhezinho. E tá pronta a nossa borboleta. Posso até colocar um pouquinho mais aqui, ó. E detalhes, né? São detalhes, é. Ai, que lindo, ó. Tá vendo? Vai lá. E preenchendo aqui, né? Olha aí. Um pouquinho mais aqui. Aprendemos, então, esta técnica aí. Repete o nome, Fabiã, que hoje... Técnica do flotado raiado. Flotado raiado. Isso. Veja também lá nas minhas redes sociais, eu tenho outros modelos também, né? Se quiser conferir, né? Dá uma olhadinha. Quer ver? Também. Agora vira ali porque já tá finalizada, né? Isso. Vamos ver. Pra cá? Mostra ali, ó. Isso. Por favor. A gente já tem a peça finalizada. Os contatos da Fabiana já aparecem aí no vídeo. Pra você seguir e acompanhar. Uau! Uau mesmo, hein, gente? Que linda, linda, linda essa borboleta ficou, né? Lindo, lindo, lindo. Que lindo, lindo. Assim como as outras peças também da Fabiana, você pode produzir aí na sua casa com a facilidade, né? Isso. Isso mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por poder vir aqui. Sempre um prazer muito grande.